Salve, salve, rapaziada! Iniciando mais vídeo pro canal, mais um vídeo pra lá. Se você não é inscrito no canal, já se inscreva no canal. Já se segue mais lá no Instagram, na Etina do Real Oficial, ok? Então, mano, tamo junto. Nós tá com uma pipinha aqui, rapaziada, que eu tinha feito há muito tempo atrás. Que foi o quê? Foi um vídeo eu fazendo ela e remendando ela, consertando essa pipa que tinha quebrado, certo? E ela tá com um remendo bem aqui, mano, né? A rabiola dela, deixa a rabiola um pouquinho grande, a rabiola, dá um curso de rabiola, cara. Deixa a rabiola um pouquinho grande, certo? Então, mano, bora desembolar isso aí. O vento é um pouquinho forte. O Thiago tá falando que a pipa vai quebrar, meu parceiro. Vai quebrar, mas não vai quebrar. Não vai quebrar, vai dobrar. Ai, que porra, mano. Então, dá um curso aí, não vai erguer essa pipa aí, certo? Show de bola. Só um dedinho. Ei, Thiago, você quer quebrar com as puxas? Eu não, sei o que falou. Vai. Tô gravando, hein? Tô gravando, hein? Rapaz, né? Ficou boa. Pô, solta lá, hein? Solta foda, pai. Sol abriu, mano. Vamos lá. Olha lá, bichinho, mano, Thiago. Olha a piozinha lá, ué. Agora tá no chão, ué. Olha lá, olha lá, Thiago. Hum, tremedeira, hein? Solta fechando, solta fechando, hein? Solta fechando, hein? Ele deve quebrar, hein, Thiago. Mano, mas que 10 gramas é esse aqui, Thiago? Top, viu, mano? Olha o tamanho desse novo aqui, Thiago. Quem que você aprontou aí, mano, galera? Olha o tamanho desse novo aqui, mano. Siminha subindo, galera. Olha o ciminho aqui, ó. Meu pai amado, mano. Remendada, Thiago. Remendada, rapaz. Olha, que chum, mano. Ele tá rodando, mano. E o medidão retão nela? E o medidão retão e ela, pá! Quebrada. E o medidão retão é grandinho, velho. Não, se trazer pelo menos ela, tá valendo. Não, tem que trazer a rapiola. A pipa não faz outro, a gente tá dizendo. O foda é a viola, meu chegado. A pipa não faz outro jeito, hein? Tá vendo? É, que prefere perder a pipa do que a rapiola, ó. Ó, ó, ó. Deixa tremente, viu? Top, hein? Olha o solzão, velho. Ô, mas ele tá massa, viu, velho? Como que eu quero dar um retão? Olha o sol, não deixa eu dar um retão nela. O sol tá batendo na minha cara, meu chegado. O sol tá batendo na cara, velho. Tá bem de frente pra ele, viu? Tem que dar um retão nela. Tem que dar um retão e puxar o fumarão. Se não, como ela tá arremendada, é perigoso Ela quebra-se, cara Vai lá, quebra-se Top, viu, velho Top, top Põe pra dentro Show de bota Show de bola, aprovado, viu, mano Ah, eu pensei que não ia subir, não Falei assim, vai quebrar, né, com vento bater, vai quebrar Ah, vai quebrar lá, mas, mano, ele tá até firmando, mano Porque eu fiz essa na treita de cima, assim, ó Tá molinho, molinho, remendado, mano Ih, você vê Mas, pô, mano, olha a gente que ficou, tia Pô, monstra, mano, galera Monstra, monstra, ó Show de bola, hein, mano Como é que os caras falam, aí, netinho Esse é um monstro, cara É um monstro, cara Olha lá, olha lá, tia Vai perder outra, vai perder outra Rapaz Mano, ela não quebra, meu chegado Mano, cuidado, mano Ela é tremedeira, velho Se você ficasse reta no alto, você ia, pá É, vai ficar trabalhando Esse canto é normal Na terra Tem perigo de quebrar mais, não, pai Agora não quebrou Show de bola, Tiago Essas pipinhas pequenininhas, assim, Tiago Vai aqui, mano Fica bom, né, velho Fica bom, viu, pai Já tá longe, galera, ó Ela é Nossa, agora que dá pra ver Que a vida já tá longe, mano Tá longe, mano Tá longe, mano Tá uns 300 metros, Tiago Tá longe, pai Tá longe, viu Tá longe, tá uns 600 metros Mano, as pipas que as lá estão De São Paulo, mano É no mínimo ali 50, 70 centímetros Ali mostra que as é grande Porque a talita de baixo É muito lá embaixo Certo? Então mostra que as é grande e largo Ok? E essa pipa aqui tem 70 centímetros Você vê, ela é pequenininha Porque é pequenininha, mano Porque a talita é mais Muito mais em cima A talita de cima é muito mais embaixo Entendeu? E é mesmo tamanho Sacou a ideia? Por isso que as pipas de lá Não rebentam, Tiago É, eu vi lá É o papel embora Que a calinha dos lados Não é a talita que embora Entendeu? E as pipas não é grande Os latões Os latões Então é 50, 70, 80 centímetros Ali Não é uma pipa muito grande Essa aqui é 70 centímetros 80 centímetros Então é um pouquinho maior Nós fazemos um latão Igualzinho, um latão Que nós fizemos lá De um metro lá Aí já é pancada, fi Aí Depressão A minha não aguenta mesmo não Entendeu? Por isso que os pionzão Por isso que os pipão Lá de São Paulo Os latões já não rebentam, mano Tá ligado? Porque é de 50 Mas mostra que é grandão Mas por que mostra que é grandão? Porque é cachotão Cachotão Entendeu? Até de baixo É lá embaixo É lá em Simona Aí mostra que a pipé é grande Porque a distância está larga E aí fica larga, né Tiago? Fica aí a rabiolão gigante Que é topo E aí mostra que ela é muito grande O povo vai e pensa Caraca, mano Que show de quanto Tamanho da pipé Tamanho da rabiolão E não rebenta É verdade Eu ficava pensando assim, né? Eu erguei na parte da manhã ainda Lá que eles erguem É na parte da manhã No ventão Mais forte que esse aqui o vento Vamos lá Vixe Maria Se eu consigo achar ela O sol aí, galera Só pra vocês verem Como é que tá o sol, hein? Vou descer ela, hein? Tchau Poupada, mãe! Rapaz, mas pegou top Rapaz, top Rapaziada, mano Mano, nós aí de outro Mas ficou top, certo? Ficou top, Tiago? Ficou top, mano Bota 10, mano Olha, é quebrado Olha quebrado É quebrado, mano É quebrado, mano Faz que ter uma noção Mas, assim, ó Ó Faz que Top, ó Quebra, mano Obrigado, mano Isso foi show de córdia Vai tá foch, mano E ele põe a raviola Aqui É, só o bololô Só o bololô Só o bololô Então Então é isso aí Se inscrevam no canal Deixa o like para fortalecer Tamo junto, galerinha É nóis Isso mesmo Se inscrevam no canal Tchau Tchau